Olá, eu estou falando aqui da Câmara Municipal, olha, vou dar um recado muito importante para vocês. A Câmara Municipal está nessa ação de solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que sofrem essa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo no Sul. E a Câmara Municipal, o maior parlamento da América Latina, está também nessa ajuda aos nossos irmãos do Sul. Então, vocês que estão nos acompanhando, se puderem fazer as doações de água, materiais não perecíveis, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, então colaborem conosco aqui na Câmara Municipal, no segundo subsolo, estão sendo feitas essas coletas que serão encaminhadas oficialmente para o Rio Grande do Sul desse gesto de solidariedade ao povo gaúcho que sofre um impacto violento em questão dessa emergência climática que nós estamos vivendo. Então, participe você também ajudando as pessoas, nossos irmãos do Rio Grande do Sul através da Câmara Municipal.